E quem diria, olhando para trás Que essa história ainda tinha um final feliz Esses dois mundos distantes se encontram E nasce amor E quem diria, depois de tanta coisa De tantos ajustes no coração Hoje eterniza a nova canção do mais puro amor Chamem todos para ver, façam grande festa Nasceu o amor Tragam cores pra enfeitar Só palavras não poderão contar O que Deus conversa hoje aqui E promete sempre carregar E eles te amam Veja o brilho em seu olhar Conta a bela história Ela não tem hora pra acabar E eles se amam Nunca mais irá mudar Traga cada dia mais o amor Pra esse lar Chame todos para ver, façam grande festa Já nasceu o amor Tragam cores pra enfeitar Só palavras não poderão Só palavras não poderão contar O que Deus começa hoje aqui E promete sempre E promete sempre carregar E eles se amam Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Ela não tem hora pra acabar E eles se amam E eles se amam Nunca mais irá mudar Traga cada dia mais o amor Pra esse lar Chame todos para ver, façam grande festa Nasceu o amor Tragam cores Tragam cores pra enfeitar Só palavras não poderão Contar O que Deus começa hoje aqui E promete sempre carregar E eles se amam Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Canta a bela história Ela não tem hora Pra acabar E eles se amam Nunca mais irá mudar Traga cada dia mais o amor Pra esse lar Música Transcrição e Legendas Pedro Negri